neste vídeo vou mostrar o teste de um toca cd automotivo o intuito é passar a ideia de reaproveitamento aqui vou mostrar uma montagem simples mas baseado nesta ideia você pode montar um com bem mais potência podemos usar uma fonte como esta para alimentar o projeto ela é feita com um trafo de 12 volts dois capacitores e uma ponte retificadora um regulador de tensão pode ser acrescentado melhorando sua qualidade se a idéia é montar um som com módulo você pode usar uma fonte de pc basta separar a saída de 12 volts fio amarelo e preto para ligar a fonte ligue o fio verde ao negativo no teste que vou fazer vou usar uma fonte pequena de 12 volts com 1 ampere de corrente usarei um alto-falante igual a este de 35 watts destes usado em porta de carro vou soldar um fio ao chassi do aparelho soldarei também a saída de áudio ao alto-falante e as entradas de energia aos fios vindo da fonte soldarei o cabo de alimentação diretamente aos pinos da fonte que já foi fixada a caixa acústica também teste feito improvise e monte seu projeto com som automotivo também